Música Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu Olá Investidor, os minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e nós vamos juntos aí pela próxima meia hora. É muito bom ter você ao nosso lado, obrigado pela audiência de quem já estava aqui conectado no Tarde TC News, acompanhando o melhor fechamento do mercado com Gabriel Medina, a nossa Cami Nascimento e também a Anny Carolina, a Carol. Agora é o seguinte, começamos o nosso podcast com tudo. Você que está aí na transmissão, 12 horas junto com a gente e não deixou o like, agora é o momento, hein pessoal? Dedo no like, se inscreva no nosso canal, porque hoje a entrevista é bem especial. É uma entrevista que eu posso dizer caseira, mas é a primeira vez, desde que ele chegou aqui ao TC, que ele participa da TC News. E a primeira vez a gente não esquece. Hoje nós temos o prazer e a honra de conversar com o Tiago Fernandes, diretor financeiro e RI aqui do TC. Tiago, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, gente. Boa noite a todos e a todas. Aí, Tiago. Se você quiser chegar mais perto do microfone, para a gente te ouvir cada vez melhor, fica à vontade. Tiago, a minha dúvida, acho que é dúvida de muita gente, né? Como é atuar nessa posição de diretor financeiro, diretor de relação com investidores? Imagino que são muitos os desafios. Queria que você detalhasse um pouquinho essa experiência para quem está nos acompanhando do outro lado da tela. Legal. A gente tem que lembrar que o TC tem um aspecto especial, que nós somos uma empresa de capital aberto. E, mais especificamente, quando a gente fala dos segmentos de governança da B3, a gente faz parte do novo mercado, né? Então, tem, por si só, os desafios técnicos da posição, né? O diretor financeiro, antes de tudo, o guardião do caixa da companhia. E, ao longo dessas últimas três décadas, também foi mudando um pouco a visão do que o mercado espera do CFO. E não ser só um guardião do caixa e do PNL, mas ser também um agente de transformação, ser também um advisor estratégico para as unidades de negócio, para o conselho de administração, para os comitês de assessoramento, né? E, realmente, ajudar que as áreas de negócio também encontrem valor e alavanquem o valor para os seus acionistas, que, em outras palavras, gera mais resultado financeiro, seja mais lucro líquido ou mais geração de caixa. Ô, Tiago, e a gente aqui no Almoço de Negócios, que é o programa que eu apresento junto com a Duda Lopes, todos os dias de segunda a sexta, do meio-dia até as três horas da tarde, você sabe que toda semana a gente recebe aqui um executivo de mercado. E, quando a gente conversa com assessoria, com time de RI, eles sempre perguntam, meu, quem que vocês querem entrevistar? E aí, o que a gente manda é sempre assim, ou o CEO ou o CFO, ou o diretor-presidente ou o diretor financeiro. E aí, eu estou fazendo esse preâmbulo para te perguntar o seguinte, atualmente, me parece que o diretor financeiro, ele tem a responsabilidade, ou pelo menos o mercado espera, que ele conheça muito bem o modelo de negócio da empresa. Não só a parte tributária, a parte que envolve a finança ou as finanças da companhia, mas o próprio operacional da empresa. Pelo menos eu tenho essa percepção. Uma percepção correta? Eu concordo totalmente. Eu comecei recentemente o doutorado na Mackenzie, o doutorado de finanças, e eu estava debatendo com alguns colegas do CFO justamente isso, como essa profissão da gente mudou ao longo dessas três décadas. Então, aquele CFO tradicional, que achava que estava cumprindo as obrigações legais, fechando hoje os demonstrativos financeiros dentro de um prazo, seja um prazo de uma empresa de capital fechado ou capital aberto, como no nosso caso, trimestramento, a gente tem o calendário da CVM para cumprir, tanto em termos de IDFs quanto em termos do release de resultado. Isso mudou, isso não é mais o suficiente para ser um CFO, um diretor financeiro, que agrega valor, tanto para os acionistas majoritários e os minoritários. E a gente tem que lembrar especificamente aqui falando de uma empresa de capital aberto, a gente tem uma responsabilidade também com os minoritários. Quão melhor é a qualidade dos demonstrativos financeiros, quão mais fácil eles são de serem interpretados, mais também valor a gente está dando para o ecossistema que faz parte do TCE. Isso facilita que as pessoas entendam também o nosso negócio. E entender o modo do negócio é fundamental, porque tanto para dar sugestões ou fazer boas análises em termos de eficiência operacional ou em termos de alguma nova unidade de negócio, é participar também como se fosse mais ou menos um diretor de novos negócios, você tem que conhecer dois modelos de negócio. Aqui falando especificamente do TCE, a gente tem 10 BUs, cada um tem suas características. A TCE News é uma BU. Exatamente. Então, vocês como a BU, por exemplo, vocês geram valor de uma forma diferente do que é gerado na Economática, por exemplo, que é outra BU excepcional. Então, tem que conhecer todos os preâmbulos para quando a gente vai debater com cada diretor de cada um dessas BUs, a gente possa debater em alto nível os desafios estratégicos, táticos e operacionais, e a gente possa interpretar os números sempre com a visão também holística, que esse é o papel do C-Level, e dar sugestões ou chegar a conclusões baseadas em fatos e dados, mas entendendo o modelo de negócio. Porque não adianta ser só eficiente hoje, toda essa discussão do mundo da agilidade, essa discussão também da eficácia. Você tem que fazer melhor com menos, mas fazer a coisa certa também. E se você não conhece o modelo de negócio da empresa, com certeza você vai ter dificuldade de fazer a coisa certa. Olha, você já respondeu parcialmente uma das perguntas que eu tinha separado aqui, até mais para a reta final da conversa, só que eu vou antecipar. É o seguinte, os diretores financeiros, eles se falam, você está fazendo agora uma especialização, doutorado na área, e você disse assim, ah, outros colegas de trabalho também estão lá. Então a resposta para esse caso é sim. Sim. Estar com ideias. Legal. O ano passado eu tive a oportunidade de palestrar no CFO Summit, foi uma oportunidade tanto de debater assuntos de alto nível como esse, especificamente a área que eu peguei para debater lá foi o papel do CFO como também o habilitador do planejamento estratégico, que é uma coisa que eu sou apaixonado, e eu acho que o CFO junto com o CEO e junto com o Conselho de Administração são os principais responsáveis por dar esse direcionamento estratégico para a empresa, especificamente a empresa de capital aberto, o Conselho de Administração tem uma responsabilidade também legal, ele é o principal responsável por definir direituras estratégicas, e sim, a gente se fala bastante, eu daqui ao próximo mês eu vou participar de um encontro do EBDI, que é um encontro apenas de CFOs, apenas de profissionais do mercado financeiro barra CFOs, são dois dias e meio, justamente a gente vai debater temas novos na área, dificuldades, boas práticas, discussões, ferramentas, inteligência artificial, então sim, algo bem comum, acho que nesse aspecto o mercado de CFOs existe uma boa troca de um network forte e isso ajuda a fortalecer aqui a profissão, agora você falou da profissão, dessa categoria de diretores financeiros, que de fato é uma peça central para qualquer empresa, seja ela uma companhia que tem capital aberto ou fechado, agora como uma pessoa chega até essa posição, você se forma na faculdade já pensando nisso, quero ser diretor financeiro, ou as oportunidades vão aparecendo de acordo com o seu desempenho e outras funções dentro da empresa? Legal, eu acho assim, uma coisa bastante interessante hoje não só na área de financeira como em outras áreas é essa questão que várias áreas de formação podem chegar a ser um CFO como várias áreas de formação acadêmica podem chegar a ser um diretor de RH ou de outras áreas, especificamente muita gente fala que no mundo da gestão que eu considero que gestão é contabilidade administração e economia são áreas afins mais fáceis de ver uma correlação então você vê muitos CFOs que vieram dessas três áreas em compensação também a formação técnica em matemática das engenharias você vê muitos excepcionais CFOs que são graduados em engenharia como eu falei essa base matemática lógica estatística da engenharia e até mesmo os bancos de investimento é muito comum alunos do ITA alunos da FEUSP e de outras escolas de engenharia de primeira linha então eu não vejo nenhum pré-requisito específico em termos de formação acadêmica mas é muito salutar tanto que esse profissional possa vir de uma consultoria estratégica ou tática operacional como é o meu caso eu sou ex-Falcone INDG barra Instituto Acla mudou tanto o nome era INDG depois houve a quebra para a Falcone Instituto Acla trabalhei nas três instituições as três são excepcionais que dá uma visão holística muito legal de como é uma empresa de como você tem que atuar nos subsistemas ter uma visão de processo ter uma visão estratégica tática operacional e também acho que tanto a área de controladoria como a área de tesouraria são áreas bem especiais para você ir construindo uma formação para virar um CFO mas consultores também de ex-consultores estratégicos como McKinsey AT Kearney a Boston Consulting Group também geralmente se dão bem nesse pathway até chegar a uma carreira de CFO mas o que eu queria colocar aqui é que não existe uma regra mágica ou um caminho comum acho que cada profissional pode ir construindo sua carreira o importante é ter consistência realmente para você chegar a um cargo de diretor financeiro principalmente em uma empresa de capital aberto você vai ter que ter um track record ao longo da sua carreira que você foi se mostrando capaz de fazer alguns entregáveis e assumir mais responsabilidades até porque especificamente falando das empresas de capital aberto todo diretor financeiro tem uma responsabilidade cível é um estatutário então é uma escolha de carreira também que tem muitos benefícios mas também tem seus riscos atrelados sem dúvida nenhuma exige uma responsabilidade gigante pessoal conversa de altíssimo nível quero agradecer todo mundo que está chegando aumentando aqui a nossa audiência e obrigado a você que está com a gente desde o começo vou reforçar aqui o pedido do like agora é a hora pessoal senta aí o dedo no like e ajuda a gente nessa estamos conversando aqui com o Thiago Fernandes diretor financeiro e RI aqui do TC Thiago sei que você gosta muito de futebol que time que você torce? Palmeiras e o 13 da Paraíba quase ninguém conhece mas não time tradicional e o Verdão então nem se fale aí ó estamos juntos falar em Palmeiras aqui a canequinha do TC por que eu estou perguntando isso? fomos gafados ontem só para deixar claro estamos gravando essa entrevista aqui depois de um Flamengo e Palmeiras e vou te contar mais uma vez os flamenguistas da audiência sempre brincam muito comigo é o sistema é o sistema o Thiago porque as vezes um time de futebol contrata um jogador que foi muito bem em um outro clube e aí tem uma expectativa da torcida tem uma expectativa da direção e o jogador vem e não performa e aí isso já aconteceu no Palmeiras por exemplo várias vezes pô aí o cara sai do Palmeiras vai para o time C e lá ele joga só não jogou aqui e aí eu quero perguntar se isso vale também para profissionais de outras áreas como a gente está falando sobre o diretor financeiro quero ouvir um pouquinho sobre isso já que você comentou que não existe uma formação específica cada caso é um caso evidentemente mas quando a gente pega um profissional dessa categoria que atua por exemplo no setor de logística um setor que me passou na cabeça aí de repente ele vai trabalhar tem uma oportunidade do setor de varejo ele era muito bom como diretor financeiro de logística necessariamente ele vai performar bem quando muda completamente de segmento essa é uma excelente pergunta ou para o profissional é um baita desafio também vamos lá eu vou seguir um pouco os grandes especialistas de RH que eu conheço geralmente quando um profissional chega no nível de gerência quer dizer que do ponto de vista técnico ele já chegou no nível de excelência que o gabarita para ser um diretor o diretor o que ele tem diferente do gerente em tese é que ele tem a capacidade de direcionar em outras palavras e influenciar na estratégia e é natural que cada como a gente falou que cada uma dessas empresas e se forem grandes empresas vão ter seu nível de complexidade interna vão ter modelos de negócio diferentes e vão ter uma cadeia de valor diferente que são seus fornecedores é o começo lá da cadeia é quem está para frente quem distribui seus produtos ou quem está em contato direto com o cliente final então assim isso vai depender muito da característica de cada um desses desses CFOs quando você realmente muda de um segmento de negócio muito diferente para outro você vai ter que ter a humildade de entender que naqueles três primeiros meses você vai ser provavelmente a pessoa que menos conhece daquele modelo de negócio se você entender isso tiver um time de alta performance e tiver um espírito colaborativo eu entendo que é uma profissão como que a gente chama de uma área de staff que esse profissional é capaz de trabalhar em inúmeros segmentos diferente por exemplo de um vendedor consultor especialista em máquinas para câncer esse cara vai ter muito mais dificuldade de virar um consultor especialista de vender alguma coisa sei lá imóveis imóveis talvez vai ter uma uma diferença então isso é uma coisa legal de quem quer escolher uma profissão financeira você vai ter muito mais flexibilidade para trabalhar em empresas segmentos diferentes mas acho que o maior desafio para um profissional de um se leva de mudar para uma empresa para outra é se adaptar à cultura organizacional porque cada empresa vai ter a sua cultura organizacional e de novo a maioria dos profissionais eles não são demitidos por questões técnicas eles são demitidos por questões comportamentais então é uma coisa que seja um diretor financeiro ou qualquer outro se leva ele tem que entender muito é que quando ele vai para uma outra empresa existem novas regras novos políticos nova cultura organizacional ele tem que chegar para ser um agente de transformação em contribuir com aquela cultura e não ser um agente disruptor ou alguém que vai atrapalhar aquela cultura que já existe ah isso é muito legal e é um baita desafio também né porque quando chega uma pessoa nessa posição você já tem um time ali formado às vezes você vai trazer alguém para compor esse time mas de fato você vai pegar suas experiências com a cultura daquela empresa para tentar construir algo juntos nesse sentido Tiago eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você nunca ouviu acho que é inédita essa pergunta que é o que é cultura organizacional o que é uma cultura bem embasada dentro das companhias dentro para quem quer empreender aí como criar essa cultura também porque que ela é importante legal acho que a melhor é inédita a melhor definição de cultura que eu já vi dos especialistas acho que a cultura é o que as pessoas fazem quando elas não estão sendo vigiadas isso é legal acho que é a melhor definição então é de fato como é que as pessoas agem é o que está ali abaixo do iceberg da vida corporativa e assim naturalmente como líderes C-level gerentes supervisores nós temos uma responsabilidade enorme de fazer com que essa cultura evolua para algo que seja um bem comum e é fundamental que esse C-level ele entenda a responsabilidade que ele tem para que existe uma cultura organizacional positiva e que existe um clima organizacional também positivo porque se não no final das contas a gente está aqui para agregar valor para o cliente final mas se você não está agregando valor também para o seu cliente interno que são seus colaboradores dificilmente você vai ter bons índices de turnover as pessoas vão querer sair da sua empresa e você vai perder capital intelectual então assim eu aprendi isso ao longo desses últimos 14, 15 anos de liderança e uma coisa que você falou hoje eu tenho muito cuidado se eu chego em uma empresa nova de respeitar e aproveitar ao máximo os talentos internos e assim aqui no TC eu encontrei profissionais brilhantes promover alguns deles e foram escolhas muito acertadas eu acho que antes de procurar um profissional no mercado acho que a gente tem que exaurir quem já está no time que você falou vamos falar do Palmeiras a gente tem o Hendrik que tem aí também o Estevam agora o nosso grande Luiz fez aquele gol salvador então assim eu vi uma estatística que o Palmeiras nos últimos 4 anos subiu 42 jogadores isso já resultou mais de 1 bilhão em vendas e para uma empresa a mesma coisa naturalmente é muito mais fácil alguém que é postulado a um cargo de liderança que é uma prata da casa se adaptar à cultura organizacional do que um executivo de fora se adaptar então isso é um mantra que eu tenho hoje comigo de tentar ao máximo aproveitar os talentos internos e dentro da minha experiência existem vários estudos acadêmicos que mostram que a probabilidade desse profissional dar certo é muito maior do que você trazer alguém de fora falando um pouquinho sobre o dia a dia de trabalho Thiago como que é até para quem está ouvindo fala assim nossa acho que eu gostaria de fazer isso no meu dia a dia ou aquela mãe aquele pai que está vendo o filho agora mexendo o celular e fala ô Juninho vem cá você vai ouvir essa entrevista eu vou te arrumar um caminho meu filho como que é o dia a dia de um diretor financeiro e aí eu aproveito para perguntar especialmente durante a temporada de balanços porque como a gente trabalha aqui na mesma empresa é claro que eu vejo que a temporada de balanços ela demanda uma intensidade maior de trabalho não é só impressão isso o trabalho aumenta isso é uma excelente pergunta então assim a diretoria financeira ela na minha opinião pode ser dividida em três grandes áreas a área de contabilidade barra fiscal a área de tesouraria que está a área financeira quando você pagar quando você receber a parte de cobrança e crédito e a parte de controladoria também conhecida agora gourmetizada FP&A que seria a área que além de fazer o orçamento e fazer os controles gerenciais também faz projeções faz a projeção gerencial e quem faria a projeção do caixa seria a área financeira então assim o dia a dia de uma área financeira ele tem os três níveis o tático o estratégico e o operacional o operacional você tem conta para pagar todos os dias então tem um conto para pagar que você tem que seguir religiosamente e você tem que proteger o caixa da empresa fazendo os pagamentos de acordo com as datas certas negociando de uma forma saudável com seus parceiros fornecedores os pagamentos disso usar um bom ERP aqui a gente usa o SAP Business One baita ERP junto com Oracle e outros aí junto com Oracle são os mais conhecidos no mundo mas quem usa TOTUS também é o excepcional ERP é uma solução nacional e isso é uma rotina junto com as conciliações de contos a pagar quando você receber a conciliação da tesouraria e a projeção do fluxo de caixa então isso é um trabalho rotineiro então quem trabalha na área financeira realmente tem que ter ideia que existe algum glamour pode até existir mas existe muita disciplina existe muita transpiração área contábil necessariamente é a área que é o final é o meio da cadeia não vou falar o final ainda porque tudo que o financeiro faz vira um código contábil e vira alguma coisa ali dentro do balanço patrimonial e na DRE que é a visão gerencial e isso é fundamental que quão melhor seja a qualidade dos lançamentos das notas de entrada e de saída e a entrada disso dentro do ERP melhor vai ser a qualidade dos seus demonstrativos financeiros né que é aquilo que uma empresa que tem capital aberto leva ao mercado exato disponibiliza tanto no seu site né quanto sobre para CVM e aí é o que você falou e no final das contas a controladoria ela vai ser a área que vai dar né uma visão mais gerencial porque os demonstrativos financeiros eles tem um formato da CVM que tem muito interesse a CVM os reguladores e o governo e a visão gerencial quem está mais interessado são os agentes internos seja o conselho de administração alta administração o conselho fiscal no nosso caso comitê de auditoria auditoria interna né nós estamos aqui dentro do novo mercado então é um nível de exigência muito grande então existe esse trabalho da controladoria de gerar esses dados o EBITDA gerencial por unidade de negócio o P&L também conhecido em outras empresas mais multinacionais e no final de contas tudo isso é embasamento para a empresa tomar melhores decisões gerenciais né e natural realmente na temporada trimestral do fechamento das DF do release existe um acúmulo de trabalho porque você tem que passar por todo o escrutínio de todos esses esses leias de governança que eu falei né no caso aqui é auditoria externa depois da auditoria externa tem o comitê de auditoria externa aí depois disso tem o conselho fiscal e depois você tem que apresentar os dados de boa prática para o conselho de administração trimestralmente né então isso exige um esforço exige uma qualidade desses dados um nível de governança de dados muito forte afinal temos que respeitar e ter transparência plena com os nossos acionistas e eu acho muito gratificante para mim um momento especial aquele momento release que de certa forma é ali a materialização de todos os esforços que foi feito no trimestre e passado ali para os acionistas o que aconteceu Tiago obrigado pelo detalhamento muito legal eu vou pegar o primeiro trecho que você falou do operacional você falou pode até ter um certo glamour mas tem muita transpiração também e aí quando você fala sobre os parceiros e sobre negócios eu já imagino negociando o prazo tentando as melhores margens todo diretor financeiro precisa necessariamente ser um bom negociador é um bom skill é uma boa habilidade que hoje um diretor financeiro deve ter naturalmente todas as empresas tem o mesmo o mesmo falar objetivo que é criar valor criar valor é gerar mais lucro claro gerar mais lucro de uma forma decente sem afetar a sociedade gerando externalidades positivas e não negativas mas sim eu considero que o poder de negociar é ter esse poder de negociação é uma habilidade muito bem requerida para um CFO eu aprendi muito esses últimos anos com os libaneses uma etnia que eu sou apaixonado meu grande amigo Luiz Dirijo um abraço como bom descendente libaneses assim eles são negociadores natos eu acho que é importante claro sempre ter uma negociação que seja um ganha-ganha que no final das contas principalmente com parceiro de longo prazo tem que ser uma relação que construa valor para ambos os lados mas negociar bem sim é um pré-requisito para ser um bom diretor financeiro na minha opinião Tiago tem algumas coisas que a gente consegue negociar outras elas são dadas e aí qualquer empresa vai ter que se adaptar ao cenário macroeconômico taxa de juros é algo que uma empresa não consegue negociar ela vai ter que se adaptar à realidade imposta pelos fatos então você tem aí o Banco Central fazendo o seu trabalho claro que a depender do governo o impacto nessa taxa de juros ele pode ser maior ou menor a depender do cenário internacional também é uma conjuntura de fatores que vai chegar numa taxa básica que a cada 45 dias vai ser revista e que toca algumas mais outras menos mas todas as empresas do nosso país elas ficam suscetíveis ao atual patamar de 10,5% da Selic como que é para você e o quanto você acompanha todas as discussões da taxa básica de juros como que um CFO olha para esse tipo de cenário macroeconômico legal acho que você falou do cenário macroeconômico os principais indicadores macroeconômicos seja taxa de juros inflação crescimento da economia etc a gente tem que estar antenado em como esses indicadores impactam o nosso modelo de negócio o nosso negócio o Brasil com certeza é um ambiente macroeconômico muito complexo então dizem que se quer testar um CFO de qualquer lugar do mundo manda para o Brasil se o cara fizer um trabalho dentro de um ano ele é bom ele tem capacidade de trabalhar em qualquer lugar essa era a piada que falavam do Carlos Gózni que é o antigo CEO da Renault mas ele está meio polemizado eu não vou citar ele como exemplo mas na época que ele foi um diretor executivo aqui da Michelin falaram isso cara você conseguiu trabalhar no Brasil agora você consegue trabalhar em qualquer lugar eu acho que sim é fundamental a gente olhar tanto os indicadores macroeconômicos e microeconômicos então aí eu dou a dica nenhum lugar melhor para ver isso do que a TC News eu nem achei que ia terminar numa propaganda mas é boa nenhum lugar melhor do que a TC News porque no final das contas apesar da gente não ter atuação esses são o que a gente chama de fatores exógenos da empresa mas com o melhor antenado você está melhores decisões estratégicas você pode tomar é uma coisa que a nossa autodireção vê muito bem são profissionais brilhantes e a gente também vê com regularidade e o que a gente faz é se estruturar internamente e para ter o menor impacto possível com isso então isso é algo que você não pode controlar você não pode ajustar o vento mas pode ajustar as velas eu vou seguir nessa história do macroeconômico porque um fato é a taxa básica de juros que a gente sabe como funciona a cada 45 dias o Banco Central se reúne então a gente entende bem esse processo e tem que se adaptar ajustar as velas como você bem fez a analogia aqui agora existe um outro fator exógeno que a sociedade ainda está discutindo quando digo a sociedade isso passa de maneira primordial pelos nossos políticos lá na capital federal em Brasília que é a reforma tributária e a gente não sabe ainda como funciona a reforma tributária eu imagino que as empresas estão olhando para isso muito de perto porque muda o cotidiano dessas companhias e como que é para um diretor financeiro olhar para esse tema que é um tema diferente da taxa básica de juros que você já entende o processo ele é assim há bastante tempo é um processo consolidado você pode concordar ou não com o patamar dos juros aí tem margem para vários olhares para várias discussões agora e um processo que ainda está sendo construído um texto que a gente ainda não tem a aprovação dele em todas as instâncias necessárias como que é isso para você Tiago? legal acho assim que o ambiente regulatório de tributação no Brasil ele é extremamente complexo quando a gente fala dos tributos barra impostos federais estaduais e municipais existe uma complexidade muito grande você pega um país como a Finlândia e vê a estrutura tributária do Brasil é difícil explicar por exemplo eu já trabalhei com finlandeses da VATSIL e expliquei como é que é a estrutura tributária fiscal do Brasil eles não entendem que somente empresas que lidam com varejo que tem equipes gigantescas fiscais eu acho assim que a reforma tributária ela é necessária ela tem que o governo e a sociedade civil tem que encontrar um meio termo para ajudar o ambiente empresarial de ter uma estrutura tributária que seja mais fácil de gerir então hoje ela é muito complexa em compensação seja esse modelo de um meio um IVA que a gente quer implementar no Brasil mesmo as pessoas tem que lembrar também que a reforma tributária nada vai ser no curto prazo ela é cheia de marcos mas em compensação também a sociedade civil junto com o governo vai ter que chegar num acordo eu falo a sociedade civil porque a gente que vota e que pressiona deputados federais e os nossos senadores de encontrar também um patamar que com essa consolidação desses impostos a carga tributária fica algo que seja ajude aos empreendedores a serem mais propensos a tomar risco então eu tenho uma visão otimista eu acho que o Brasil é um país jovem ainda em comparação aos países europeus e outros países eu acho que a gente pode encontrar um meio termo que a gente simplifique essa estrutura tributária sem onerar sem onerar tanto a vida dos empreendedores olha conversa boa passa rápido a nossa tá voando disse que hoje seriam 30 minutinhos já estamos aí na reta final eu queria terminar Tiago porque a gente falou muito sobre o dia a dia o cotidiano da profissão a gente falou sobre cultura de empresa falamos agora um pouquinho sobre macroeconomia e ainda nesse aspecto econômico barra político eu queria te ouvir a respeito da sua avaliação do que tem sido até agora a gestão do ministro da fazenda Fernando Haddad já teve algumas pessoas que passaram aqui pelos microfones da TC News que entende que a gestão do Haddad é melhor do que a expectativa se você tinha uma expectativa baixa e tá um pouco acima dessa expectativa já passaram outras pessoas falando que a gestão de fato não é boa entende que poderia ser muito melhor do que temos hoje eu queria saber a sua opinião como que você avalia até aqui a gestão de Haddad vamos lá acho que o primeiro ponto é sempre que tem uma mudança de governo a gente tem que entender todo o pacote que vem com essa mudança e o governo atual tem uma visão de macro e micro economia embasada em algumas correntes você sabe que eu até peço desculpas por te cortar porque quando o presidente Lula venceu a eleição ele demorou para indicar os seus ministros lembra disso? e aí a gente fez uma enquete aqui no chat quem vai ser o próximo ministro da fazenda de Fernando Haddad de Lula aí nós colocamos lá um Haddad dois Padilha três quatro colocamos lá quatro opções quatro opções no chat do YouTube e aí teve um telespectador que falou assim pô mas vocês nem cogitam por que o Paulo Guedes não está aí a gente falou assim não mas a partir do momento que vence um lado a gente tenta trabalhar com nomes que são críveis dentro do lado que venceu a eleição ou seja qual que é a chance do Lula convidar o Paulo Guedes para ser ministro da economia e ele continuar ministro da fazenda e ele continuar o trabalho que fez na gestão anterior do ex-presidente Bolsonaro como ministro da economia então a gente não colocou o nome do então ministro Paulo Guedes e aí acho que até para o telespectador a época depois da explicação fez sentido porque uma coisa é o que o telespectador a telespectadora gostaria o que entende que seria o melhor a outra é a partir de um cenário que está dado você começar a projetar o que pode ser bom e ruim dentro daquele cenário era isso que você estava falando perfeito exatamente eu sou um liberal clássico então eu tenho a minha visão de economia é muito próximo do que a visão da Faria Lima então essa é a minha posição mas eu acho que dentro do que está das opções que tinham foi uma boa opção eu acho que em alguns momentos ele é uma figura de composição e certas certas vezes até uma voz de centro ali dentro do governo a gente tem desafios que não são só do Brasil são desafios globais como essa inflação de custo que está assolando o mundo que não é só aumentar a taxa de juros que você tem que realmente rever toda a cadeia de valor o que eu espero realmente é que o governo olha a sociedade como um todo não só em quem votou mas no país como um todo toma as melhores decisões porque no final das contas a gente falou de finanças uma regra básica de finanças é você nunca gasta mais do que você recebe então seja uma dona de casa ou um dono de casa ou seja um governo ou empresa eu brinco sempre finanças é algo simples aritmética no final das contas é menos mais divisão e multiplicação então o que a gente espera é mais austeridade fiscal dá uma sinalização tanto para o mercado nacional e internacional que é um governo mais austero e com certeza isso vai ajudar no longo prazo a gente diminuir a taxa de juros e ter um ambiente empresarial mais propício à inovação e ao empreendedorismo Thiago quero agradecer o espaço na sua agenda eu que trabalho aqui na mesma empresa que você sei que é muito corrido mas você conseguiu tirar um tempinho para falar com o nosso público por isso em nome de todo mundo na nossa audiência eu te agradeço bastante desejo muito sucesso aí nos próximos semestres sei que vai ter bastante trabalho também estamos juntos eu que agradeço valeu gostou da experiência? foi show obrigado boa na próxima vez que o Thiago vem aqui certamente vamos estar aí quem sabe comemorando mais um título do Palmeiras será que estou gorando demais? avante palestra avante palestra boa pessoal o Olá Investidor de hoje fica por aqui conversa de altíssimo nível obrigado a você que está nos acompanhando de qualquer lugar do Brasil e do mundo você que deixou o seu like meu agradecimento também parece pouco importante mas não é você fortalece muito aqui o nosso conteúdo e se você está ouvindo nessa reta final de programa clica aí no joinha ajuda a gente nessa na próxima quinta estamos de volta com uma nova conversa pra você até lá tchau